Olha aqui as três trezes assim, a diferença entre o justo e o perverso. Justo é o que? O que é ser justo? Ter senso? Mesmo os justos erram, quem sabia disso? Cometem erros. Então, ser justo não é necessariamente não cometer erros, é o teu senso de justiça. Porque cometer erros está no ser humano. O errar é humano, isso é antigo, né? Mas a Bíblia chama de justo aquele que está sempre buscando fazer o que é certo e obedecer a palavra de Deus. Não entrar nos direitos dos outros, não passar ninguém para trás, levar vantagem em cima dos outros. Está cheio de crente que não tem nada de justo, não tem senso de justiça, dar golpe nos outros. Então, o justo ele pode até errar, mas Deus o purifica. Amém? Tem uma palavra que diz que, aos justos, nasce luz nas trevas. Que coisa, hein? Ao justo, às vezes parece que está tudo perdido, de repente surge uma luz. Deus diz assim para o povo, as vossas palavras foram duras demais para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. É claro que você não deve ter expressado desse jeito. É óbvio que você nunca deve ter dito, servir a Deus é inútil. Não. Mas talvez tenha se desanimado por alguma razão. Ou falado, puxa vida, eu busco tanto a Deus, por que minha vida não muda? É a mesma coisa. É a mesma coisa que dizer inútil é servir a Deus. Porque às vezes você não diz com essas palavras, inútil é servir a Deus, mas diz assim. Puxa, eu nem sei se eu vou domingo ou não, porque eu tenho ido, não tem acontecido nada na minha vida. Satanás sugere isso a você. Por isso que o ensinamento dessa obra, ele é diferenciado. Porque eu mesmo, na condição de apóstolo, há momentos na minha vida que parece que eu não vou conseguir reverter a situação, o quadro. Parece que eu vou ser derrotado. Eu sempre passo minhas lutas para vocês, para quando no desfecho, no final, você possa ver que Deus realmente trabalha na minha vida e no meu ministério. Você sabe por que nós estamos aqui, nesse salão? Porque um dia você presenciou o fechamento da nossa igreja e praticamente a perda. E você sabe que nós já estamos nos preparando para reinaugurá-lo. Isso não diz nada a você? Alguém me perguntou na época, e a sua fé, e o seu Deus, e as suas orações no monte? Você parece ser um sujeito com tanta fé. Como é que Deus deixou você perder? Eu falei, quem estava dizendo que eu perdi é o Satanás e você. Eu disse para o sujeito. Você está nervoso? Eu falei, não. Eu não. Eu só estou falando o que o meu Senhor falou. Eu só estou repetindo. Afasta de mim, Satanás, que você não conhece as coisas de Deus. Arreda-te. Você não sabe o tempo de Deus. Não se assusta comigo, não. Se eu falo com qualquer um. Qualquer um que o diabo possa usar para me atrapalhar, eu falo. Pode ser a maior autoridade do mundo. Se eu ver que é o diabo que está usando, eu falo. Para trás de mim, Satanás. Arreda-te. Quero nem saber. E eu disse. Então, Deus, ele diz assim. As suas palavras foram duras demais para mim. Eu já vi pessoas lamentando. Eu mesmo. Eu sei que você também. Alguém deve ter falado alguma coisa muito dura. E você. Puxa, fulano. Você me machucou. Nesse caso, é Deus que está dizendo que. As nossas palavras, às vezes. São duras demais para ele. Quando lamentamos, murmuramos, reclamamos da vida. Demonstramos uma insatisfação. Então, o povo estava reclamando da situação. E aí ele disse. As suas palavras foram duras demais para mim. Deus que está dizendo. Palavras de quem foram duras para ele? Do povo. É a tal da reclamação. Lembra um deserto, povo? Lá com o faraó, a gente tinha cebola, alho, mas não sei o que. E chicotada um lombo, né? Que tinha. Não é isso? Não é? Aí Deus tira o povo de lá e começa a reclamar. Cadê carne? Queremos carne no deserto. Ele falou. Tá bom. Se vocês querem carne, eu vou dar carne. Vai comer até sair pelo nariz. Quer dizer, o ser humano nunca está satisfeito. Jesus falou uma parábola. Vou dar um exemplo aqui, rapidamente. Se você tiver morar em uma casa com cinco pessoas, ninguém tem carro. Aí Deus te dá um Fusca, um Fiat Uno. Aí você vai ficar feliz da vida. Você vai olhar para os outros que não tem e vai falar. Meu Deus, Deus é maravilhoso. Daqui a pouco um deles aparece com Mercedes. Aí seu Fusca não vale mais nada. Você vai olhar e falar. Puxa vida, eu estou vivo na igreja. Olha o que Deus deu para ele. É. Porque, infelizmente, o ser humano está preocupado com a vida dos outros. Por que essas igrejas ficam desse jeito? Eles são preocupados com os outros. Veja como é que eles ficam. Primeiro eles falam mal de mim. Depois eles veem que não tem jeito e começam a me imitar. Parece que são para você ver. Até o meu jeito de andar, eles estão imitando agora. As vezes pensaram que o povo vai lá porque é o jeito de andar dele. Não tem nada a ver. É. Até a fungada eles estão fazendo agora. Quem faz é o Pedro Manso. O Portilho, eu falei a fungada. Mandaram até uma menininha lá. Ela é atriz agora. Ela é uma menininha. Ela é grandinha já. Acho que é Maísa, Marisa. Ele falou, está afungada do apóstolo. Olha lá, menininha. Falei, estão assistindo. O bom é que estão assistindo. Para conhecer a minha fungada, né? Nem eu conhecia. Eu ouvi. E depois fui ver. É verdade que existe mesmo. Mas também é o cuidado do seu ouvinte. Cada ano que eu sou afungada, né? Então, suas palavras foram duras demais para mim. As pessoas não estão satisfeitas nunca. Mas, vós dizeis, que temos falado contra ti. Aí ele diz assim, ó. Vós dizeis, inúteis a servir a Deus. Que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos. Em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Esse andar de luto significa se despojar, né? Não fazer aquilo que eu gostaria de fazer para agradar a Deus. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim. Eles tentam o Senhor e escapam. O povo estava dizendo. Olhando para a vida dos outros, olha lá. Aquilo lá tem isso, tem aquilo. Nem busca Deus. Eu lembrei de um vídeo que me mandaram, Dom. Você até deve ter visto dois menininhos. Um menininho cheio de saúde. Pobrezinho, estava na praça lá. Tênis rasgado, roupa suja. Estava pulando lá, brincando. Daqui a pouco ele viu, sentado lá, um menininho bem riquinho mesmo. Rapazinho rico, bem vestido, roupa fina. E ele, injuriado, falou com Deus assim, Senhor. Olha a vida que eu tenho. Jogou o tênis assim. Outro lá com sapatinho de luxo. Cortado. Troca a minha vida. Eu quero a vida dele. Dá a minha vida para ele e a dele para mim. Quem já viu isso aí? Mandaram para mim. Eu achei interessante aquilo. O pobrezinho estava lá pulando. Aí ele ficou injuriado. E pediu a vida do outro. Aí Deus deu. É. Olha lá. Aí Deus deu. Olha lá. Quando o riquinho recebeu a vida dele, aí saiu pulando, correndo. É claro que ele recebeu o tênis rasgado, a roupa também. Mas aí, aí sentiu as pernas, porque ele era paralítico, né? E ele não sabia o que pulava, brincava. Ela não sabia. Ela queria a vida dele. Isso é um exemplo seguinte. Isso aí quer dizer o seguinte. Você, às vezes, olha alguém que tem uma determinada coisa e deseja a vida dele. Ele não tem nem um por cento que você tem. Nem um por cento. É. Você me perdoa o que eu vou dizer. Eu tenho meus momentos de luta, de lágrimas. Mas eu, eu duvido que esses homens mais poderosos do mundo não gostariam de ter o que eu tenho. Mas eles não têm. Porque isso é Deus que coloca. Que dá. É. O senador falou pra mim assim, que viu a televisão do bispo tentando me destruir, falou, agora eu quero ver. Seria de Deus. Aí eu fico observando. Aí eu fui fazer a reunião na Bagatela, tinha mais de três milhões de pessoas, e falou, meu Deus, eu tenho que encontrar esse homem pra dar um abraço nele. Ele falou tipo uma melegra, falou, Deus tá na vida dele mesmo. É. Porque as pessoas são assim. As pessoas ficam na mídia, na televisão. Elas nunca viram alguém. Mas se alguém falar mal daquele alguém, pra ela, e ela nem sabe quem é que tá falando mal, por quê. É. O ser humano é assim. Por isso que sofre. Deus deixou como base pra mim, pra você, é a palavra de Deus. Mas aí a pessoa liga lá, ó, fulano não vale nada. Aí ela já passa pro outro, ó, fulano não vale nada. Como não vale nada? Você não conhece? Você só ouviu o fulano falar. E se alguém falar que você não vale nada, não é pra acreditar. Pera aí, ó. Vai conhecer. Vai ver a razão, o motivo. Apesar que nesse caso, não é preciso muito buscar motivo, né? Porque é fácil. Tem tanta televisão grande, e só uma ficou falando. E por acaso é de um bispo, essa que eu tô falando. De uma igreja. Então não é difícil saber a razão. Não é verdade? Tem que falar do currículo. É. Então, ele ficou olhando e falou, puxa, Fui, ó, santo, eu fui chamado pra pregar a palavra, vou continuar pregando. Eu sou um atalaio. Quem quiser me ouvir, escuta, quem não quiser, não posso fazer nada. Afinal das contas, Deus vai estar lá no trono e vai julgar todos. E ele vai dizer, você falou, mas eles não viram. Cada um vai dar conta. Ninguém escapa do julgamento. Ninguém. Nem pobre, nem rico, nem grande, nem pequeno. Todo mundo vai estar lá e vai ser julgado. Pelo justo juiz. Aí eu quero ver. Quem tem lenha pra queimar. É. Aí sim. Vamos ver quem tem lenha, quem tem brasa. Né? Então, o Senhor diz assim, vocês falam inútil a servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes e soberbos, eles diziam. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. o que que é memorial? Você sabe o que é um memorial ou não? Hã? Tem memorial aqui em São Paulo, não sabia não? Hã? Que monumento? Quem sabe o que é um memorial? É um painel? Por que? Por que criaram o memorial? Você sabe? Para trazer a lembrança, a memória. É. Quem já ouviu falar? O povo brasileiro não tem memória. Quem já ouviu falar? Ter memória é lembrar. Então, Deus ele botou, ele criou um memorial e neste memorial ele escreve os nomes daqueles que temem a ele. É claro que é uma é uma é uma figura de linguagem. Isso quer dizer que se alguém se lembra do nome dele e teme a ele, deste alguém ele nunca vai esquecer. aquela palavra memorial sugere que Deus não vai esquecer nunca de você. Mesmo que alguém possa dizer olha lá Deus o abandonou olha lá é ninguém liga pra ele ou pra ela olha tá dando tudo errado. Não. Você tá no memorial de Deus. E no tempo dele ele vai mostrar isso pra você. Mas você tem que se lembrar do nome dele. memorial é um registro dos feitos do passado ou das pessoas importantes que passaram que revolucionaram. Ó a história existia um memorial havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do nome do Senhor. Os que não se esquecem de Deus Deus também não se esquecem deles. Você tá entendendo ou não? Tá entendendo? Você sabe pra que serve a oração na verdade? Eu vou perguntar uma coisa aqui Deus sabe o que você precisa aí se você estiver precisando de dez coisas você vai saber que é mais cinco ou seis ele sabe de todas? E se você precisar de mil coisas sabe de tudo todas elas. Então pra que que serve a oração? Pra que orar? Pra que que serve a oração? Se Deus já sabe o que eu quero serve exatamente pra isso. porque na oração eu tô demonstrando aqui que me lembro de Deus e aí ele também se lembra de mim embora ele nunca tenha me esquecido isso é isso é um exemplo né? Tá? Pra você entender como funciona quando eu oro quando eu oro pouco eu tô demonstrando que lembro pouco de Deus quando eu oro muito muitas vezes quando eu falo orar né? dobrar o joelho fechar os olhos não às vezes você tá dirigindo você vai fechar os olhos se fechar os olhos vai parar rapidinho perto dele né? peraí ó é nunca se esquecer do Senhor e quando alguém te sugerir alguma coisa errada você se lembra eu não posso por causa dele e sempre está se lembrando dele orando Senhor tem misericórdia Senhor perdoa os meus pecados Senhor abençoa o fulano e assim vai quanto mais você se lembrar de Deus mais Deus se lembra de você e Deus tem ele tem o tempo dele os momentos quando a Bíblia diz que eu e você fomos feitos imagem e semelhança de Deus é porque você vê que não é só imagem nem é só semelhança imagem e semelhança Deus ele vive ele não erra só que ele vive como a gente ele tem ele tem o tempo dele ele trabalha é lá no princípio lá no Gênesis a Bíblia diz que ao cair da tarde ele fazia uma caminhada tipo as pessoas fazem você já viu isso não? ele caminhava onde? no jardim na viração do dia não é isso? ali para as 18 ele falava agora é a hora da minha caminhada agora agora não é a hora de ninguém me pedir nada agora é a hora da minha caminhada ele já vai ele caminhar é então tem uma hora tem um tempo que Deus tira bom agora eu vou meus olhos vão passar pela terra eu vou ver quem está precisando disso daquilo mas quem está se lembrando de mim aí ele passa os olhos dele aí está lá você senhor faça isso por favor em nome de Jesus ah ele chamou anjo está vendo esse aí está orando bem na minha hora de trabalhar de entregar as bênçãos por isso a recomendação orar sem cessar porque numa hora dessas você pega ele no momento de trabalho e ele entrega tudo que você precisa é tudo tudo que você precisa ah igreja ora igreja ora não precisa dobrar os joelhos toda vez não fechar os olhos negativo a oração às vezes dura o que? 10 segundos 30 segundos mas é poderosa esse negócio do pastor e o bispo vão estar fazendo uma oração especial nada que oração especial uma vez eu eu ia com a bispo num Fiat meio problemático e ele capotou com a gente aqui na 23 de maio uma senhora bateu nele com fusca eu estava uns 80 km soltou a barra direção e bateu na na beirada lá e me chama aqui lá guarda rei é só guarda rei mesmo porque eu não guardo coisa nenhuma só Deus me guarda aí o Fiat virou e saiu o capotando só que quando bateu só deu tempo de eu falar Jesus tem misericórdia deve ter durado aqui uns 3 segundos a oração ou 2 2 segundos Jesus tem misericórdia 2 segundos e o carro foi pão 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 e vinha carro e passava aí virou aquele bodoque aí vieram as pessoas aí puxa daqui dali lá dentro quando eu vi que eu estava consciente eu falei deve ter quebrado mais ou menos 90% pensei aí comecei a procurar aí não doía só goiou um bocadinho aqui ele aqui está inteiro quando eu olhei para a bispo assustou o nariz dela estava o tamanho do meu o macaco saiu lá do porta-malas e bateu estava lá na frente o macaco o carro rodou tanto que o macaco saiu do porta-malas e veio parar na frente tem alguém precisando de ajuda ali vocês estão olhando para a minha cara vocês trabalham ó eu já chamei já irmão fica quietinho aí senta lá ali tira do meio do povo então não quebrou nem o osso nem ela nem eu e nós saímos ficamos em pé assim aí vieram deita aí nesse negócio eu vou deitar o que? meu pé bombeiro não sei o que eu falei meu pé vou voltar e vou fazer a reunião pegar um táxi vou lá fazer a reunião a gente ia viajar ia para Minas como o carro virou um monte de lata eu tinha feito a reunião da manhã no domingo aí ia para Minas nesse carro aí estava em Santo Amaro aí eu falei já que lá não estou bem já que acabou o carro vou voltar para a igreja fazer a reunião da tarde vou dar testemunho ainda é é engraçado que como a reunião já tinha começado quando eu cheguei e entrei na igreja manifesto um sujeito tem um pulo assim e manifestou com a legião de demônio e demônio caiu de joelho começou a gritar mas gritava gritava peguei o microfone aí ele regalou o olho e falou é tá difícil falei tá difícil é tentei matar você e ela hoje ou seja ele usou uma mulher com um carro veio para cima da gente e bateu ele estava lá eu falei oi demônio você está aqui também quer dizer que você você vou ah ali ó TRP olha lá quem lembra o Jorge você lembra disso aí Jorge? do Fiat você lembra do que aconteceu você lembra você estava lá na reunião você estava sempre lá ah lá esse casal estava lá você lembra filhinho? nós estávamos lá assisti uma reunião das 6 da manhã a gente já fazia duas reuniões antes de chegar às 10 horas às 10 horas tudo montado porque o povo era muito grande a igreja era muito pequenininha então o senhor fez as 6 saiu e nós ficamos e aí daqui a pouco o senhor entra e relata o que aconteceu o senhor viu como é que ficou lá e a gente bom a gente tem história né como nós temos histórias esse casal eu que me levou para casar lá em Minas quando eu soltei me levaram no Caravan naquela época levou a gente para casar e o Opala que o senhor tinha que partiu sem nada de gasolina a gente fazia o programa lá na na Rádio Mulher e que não tinha dinheiro para pôr a gasolina acabou a gasolina aí a gente chegou lá estava até vazando o gasolina não mas eu desci eu estava eu e ele estava no Opala aí eu tinha que fazer o programa não tinha dinheiro para colocar uma situação difícil aí acabou a gasolina estava na reserva foi baixando acabou aí eu falei senhor eu não tenho condição eu tenho que trabalhar eu tenho que ganhar almas aí abençoei falei eu vou ligar o carro ele vai pegar aí entrei dei partida tom o carro pegou fomos embora chegamos lá aí depois que eu consegui um dinheirinho para botar eu encostei no posto e falei põe um pouquinho de gasolina aí o sujeito enfiou e falou não o tanque está entornando está cheio ele lembrou bem a história nossa é assim e o gás também lembra o gás ele em casa também ele lembra essa história são só 32 anos é verdade são só 32 anos acho que dá para aquele tempo que eu era menino um pouco mais menino entendeu um pouquinho só um pouquinho só e eu tinha cabelo é verdade é verdade então gente aconteceu foram dois segundos de oração obrigado filhinhos dois segundos de oração só isso nunca se esqueça entrou no carro ora ora sim senhor guarda minha vida senhor senhor guarda minha família senhor abre uma porta para mim é é uma vez eu eu passei assim lá no lá no nordeste tinha um supermercado né estacionamento tudo aí eu passei de carro assim com a bispa eu olhei eu não sei que nem lá na paraíba eu falei senhor se for pecado me perdoa mas eu queria que a igreja fosse ali eu só falecei aí esqueci três anos depois eu estava inaugurando dois anos e meio depois eu estava inaugurando a igreja nesse lugar porque eu passei depois de um tempo eu estava lá aluga-se eu falei olha e o mercado aí ela olhou assim falou você acabou fechando ele eu falei eu não mas por que você falou que ele fosse igreja eu falei mas eu não tive intenção de fechar nada né com certeza Deus preparou outro lugar melhor para ele ali é lugar para ser igreja para ser mercado é a oração orar sem cessar ninguém vai dobrar o joelho e ficar orando de 24 horas orar sem cessar é nunca esquecer do senhor e para quem não se esquece dele ele criou um memorial é e seu nome está ali no memorial aí quando ele quando ele ele volta da caminhada dele você sabe onde é que ele faz a caminhada hoje em dia ou não? sabe? hã? é no caminho da justiça você guardou que legal quando você procura ser justo automaticamente você entra no caminho da justiça e se encontra com ele é aí ele estava triste porque o povo acaba reclamando olha lá o outro não serve a Deus não vai na igreja só que isso aí é típico daqueles que buscam a Deus só para receber recursos benefícios não tem uma relação de filho e pai imagina se o filho fica o dia inteiro cobrando o pai o senhor não é meu pai não, o senhor não me dá isso não me dá carro não me dá aquilo outro isso não existe o pai pode não ter nada que é pai não é verdade? só que as igrejas ensinam isso os sacerdotes ensinam como se Deus só existisse para dar milagre para dar bênção não, ele faz milagre eu mostrei para vocês mas você não pode tratá-lo assim você não pode tratar Deus como banqueiro como médico não é como pai e o pai é pai independente se dá ou não alguma coisa amém gente? é? é assim que se trata a Deus mas a pessoa fica cobrando olha lá o outro é isso isso aí é porque Deus não é pai dela se ela ouvisse como pai seria diferente não é? e se você está ali com ele lembra do filho pode que ele falou mais velho é o que? meu é seu filho imagina hein? que coisa maravilhosa mostra a mensagem eu estou pregando por favor Malaquias 3 deixa eu ler olha lá havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome eles serão para mim particular tesouro naquele dia em que prepararei puxa quem sabe o que é um tesouro? quem sabe o que é um tesouro? tesouro tesouro é aquilo que você tem na sua casa que você larga bem na porta da sala ou no quintal qualquer lugar é isso? a vista do ladrão é isso? se você tem um tesouro você faz o que com ele? guarda sete chaves tesouro quer dizer algo muito valioso muito importante Deus está dizendo assim eles serão para mim particular tesouro eles quem? nós cujos nomes estão aonde? no memorial o nome que vai para o memorial aquele sujeito aquela mulher aquele homem passa a ser de Deus um tesouro particular ninguém pode mexer num tesouro particular pode? não ninguém pode é patrimônio de Deus Deus quer que sejamos tesouros dele e aí ele vai guardar-nos o Jó ele era uma espécie de tesouro de Deus viu o que ele falou para o diabo? o meu servo Jó o diabo também só dá tudo para ele ele permitiu você vai até ali dali você não passa tesouro particular ai daquele que mexer com você comigo conosco eles serão para mim particular tesouro que maravilha que maravilha que palavra é essa mostra lá por favor vira a página por favor quero continuar diz o senhor dos exércitos poupá-los ei como um homem poupa o seu filho que o serve olha aí olha a relação que Deus tem conosco de pai poupá-los ei quer dizer esse poupar quer dizer proteger amém como um homem poupa o seu filho que o serve então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso entre o que serve a Deus e o que não serve quer dizer é uma questão de tempo e todos vão ver a diferença tem que ver isso é inevitável não tem jeito não tem jeito tem algum de vocês que quando me viram no começo na tv alguma coisa olha lá mais uma é mas no tempo de Deus você falou não é diferente é por que você está balançando a cabeça você falou isso é porque a pessoa está sofrendo está triste está aflita ela fala mesmo ela vai observando é isso é natural mas aí o senhor diz então vereis outra vez a diferença quando alguém me xinga me amaldiçoa me aponta o dedo sem me conhecer que eu ouvi imprensa alguém falar eu confio nessa palavra que no momento certo Deus vai mostrar a diferença o que está em mim e o que está naqueles que enganam então olha lá vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso entre o que serve a Deus e o que não serve é isso o Isaac chegou lá na em Gerar como lá estava uma miséria danada é claro que ele já estava ele já estava com planos de chegar lá e não deu nada a terra estava seca demais e ir para o Egito né é ele estava com planos de ir para o Egito e Deus falou não desças ao Egito fica onde eu vou te mostrar aí chegou em Gerar e falou é e fica aí só que lá estava uma miséria danada e ele ficou com medo dos homens lá mexerem com a esposa dele e ele chegou lá e ainda fez uma besteira e falou que era irmã dele como era muito bonita a esposa ele falou essa é minha irmã só que depois o rei viu que ele acariciava a mulher e falou essa com certeza é sua esposa ele falou é porque eu fiquei com medo olha lá ele falou fiquei com medo e o rei falou assim o rei que era um perturbado era o rei dos filisteus mas diz assim o que é isso que você fez você já pensou se os homens acham que a sua irmã mesmo mexe com ela que mal você teria traído para nós olha só e aí Isaac ficou ali e ele deu ordem quem mexer com este homem com a mulher dele será morto o rei falou só que era o rei dos filisteus a terra não valia nada aí ele semeou naquela terra no mesmo ano colheu assento por um afora os animais que nasceram e se multiplicaram como aí a bíblia diz no versículo 13 enriqueceu-se o homem prosperou e ficou riquíssimo ficou riquíssimo numa terra miserável aquela riqueza veio da terra veio de quem de Deus então o que que diabo sugere que pela crise que está o país você vai estar desempregado vai estar sem trabalho na sua loja no seu comércio sem dinheiro é isso que ele sugere afinal nós temos como base projetos do governo a palavra de Deus então nós vamos prosperar é isso em nome de Jesus Isaac prosperou sabe o que aconteceu ele cresceu ele cresceu tanto ali em um ano o rei chegou para ele e falou você está mais poderoso que a gente pega suas coisas e vai embora daqui aparta-te de nós porque já és muito mais poderoso que nós poderoso economicamente Isaac saiu dali e acampou no vale e quem bateu lá na porta da tenda dele o rei ele foi expulso do país de repente aparece lá o rei com os comandantes do exército o que ele ia pensar veio para matar a gente aí o rei chegou lá ele falou vocês me odeiam me odiais me expulsaram de lá o que vocês vieram ter comigo por quê? aí o rei falou vimos claramente que o senhor é contigo que coisa hein? é isso que tem que acontecer conosco gente o sujeito era tão abençoado tão comprometido com Deus o rei dos filisteus que historicamente era um povo que perseguia Israel disse vimos claramente que o senhor ia contigo e isso atrai as pessoas eventualmente bispos líderes para apostos pastores de outras igrejas falavam rodemiro eu não entendo rodemiro é tanta gente que vai na sua igreja teve um que falou assim um líder de uma igreja antiga falou assim o meu povo lá toda hora chega um pra mim e fala pastor me perdoa eu sou sua ovelha aqui mas domingo eu vou lá no apóstolo rodemiro ele falou no princípio eu ficava com ciúme agora eu mesmo sento lá e assisto a sua reunião depois prego na minha lá falou no começo porque que o ciúme deve ter uma lapada em você falei fique à vontade pastor sabe o que é isso o que atrai é o fato das pessoas conseguirem ver claramente que Deus é contigo tem que acontecer e essa é a nossa busca porque que nós convocamos o povo a honrar não a sacrificar tudo que tem a gente não faz isso mas a honrar e tem muita gente deixando passar a oportunidade infelizmente é assim né infelizmente seja fiel a Deus nos seus dízimos no que diz respeito aos mandamentos e não fica de fora não desse propósito da carta toma posse da sua carta escreva você tem tanto tempo para preparar sua carta porque quando entregarem as chaves ali eu vou agendar a inauguração e sete noites que antecederem eu e a bispo vão estar dormindo no altar com a sua carta e as pessoas vão ver claramente que Deus é na sua vida não vai ter jeito de esconder é a oferta mínima é de duzentos e dez reais que é dá o envelope da carta para as pessoas quem já tem a carta quem já tem quem já até trouxe quem ainda vai trazer levanta a mão toma posse e seja fiel amém gente não é só fiel no que diz respeito a diesel não obedeça a palavra na confiança em Deus não desista nunca os que estão em casa liga para cá agora no 0 operadora 11 3577 3800 0 operadora 11 3488 3050 escreva sua carta pega o envelope de carta levanta aí você que tem a carta levanta a igreja por favor você que tem o envelope da carta é isso é isso aí mostra um deles aí na televisão aí ó pega um desse você que está em casa escreva para nós manda o comprovante do depósito da oferta de duzentos e dez que equivale a uma longarina três cadeiras põe dentro o comprovante você que está aqui você pode trazer pessoalmente depois amém glória a Deus hoje é que dia então domingo é a santa ceia né é isso domingo é a santa ceia um dia para você apresentar o seu dízimo seu donativo amém quem entendeu a palavra fica de pé por favor isso é porque eu vim com esse propósito vou só pregar já tem duas horas e vinte que eu estou aqui é você parece que o Michael Jackson tirou né ele falou tirou o cabelo parece que tem alguma coisa no meu cabelo fecha os olhos pai a mão sobre o seu coração bendito é o nome do Senhor te adoramos pai te amamos quando a gente não esquece o que passou agradeça a ele e adore igreja e não sente forças pra recorrer exalta o nome do Senhor e reclama com o próprio coração ainda tentam nele se recuperar bate o desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder e perdemos quase sempre as esperanças que nos tira a vontade de viver mas existe alguém guardando sua vida preparando um novo plano pra você e também se preocupa com seu coração e faz tudo para não te ver sofrer tem te lembrar se alguma vez Jesus te abandonou tem te lembrar quantas vezes ele já te levantou tem te lembrar tem te lembrar quantas vezes ele já te levantou bate o desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder e perdemos quase sempre as esperanças que nos tira a vontade de viver mas existe alguém guardando sua vida preparando um novo plano pra você e também se preocupa com seu coração e faz tudo para não te ver sofrer tem te lembrar tem te lembrar se alguma vez Jesus te abandonou tem te lembrar tem te lembrar quantas vezes ele já te levantou tem te lembrar tem te lembrar se alguma vez Jesus te abandonou tem te lembrar tem te lembrar tem te lembrar quantas vezes ele já se levantou Ele já se levantou Glorifica Ele bem forte Louvado seja o nosso Deus Amém Igreja